Vámonos! 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 Vou saber se te amo en broadVí Thermal? Eu não consigo respirar sem ti. E eu sei o que acontece nos anos, e que em qualquer momento ôs uma foto nas messe que eu estou sozítas, Rios de este tipo é 70 Far theml! Vamos embora as mesmas queENTas! Vámonos, vem na batonca Agora, meus companheiros, orelhas, até que você faça E se lembra, se lembra, se lembra E se lembra, se lembra, se lembra, se lembra, se lembra Vámonos, se lembra, se lembra, se lembra, se lembra E o primeiro dia não subiu, eu sei que dentro se te muere o coração E se lembra, se lembra, se lembra Agora, meus companheiros, que lembra Como dizem? Ser reto Ah, isso é fiesta, compadre Regalo que te dieron tus islas Que regalo, eh Que afortunado Bendiciones Que bonita fiesta Se lembra, se lembra Se lembra, se lembra Se lembra, se lembra Faz duro E essa vez é aqui que nos comenta Vámonos Mañana nos vemos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL